Olá, todos vocês inscritos, amigos do canal Aqui Marco Júnior Orquídeas e a todos vocês que me visitam hoje pela primeira vez, segunda ou terceira fica aqui o meu convite para que você se inscreva aqui no canal e faça parte comigo desse nosso cultivo diário aqui no meu orquidário de orquídeas onde eu dou dica para vocês daquilo que eu faço, que tem resultados, do que é bom e que eu espero, consequentemente, vocês tenham também sucesso no cultivo de vocês eu separei alguns temas para falar para vocês hoje, eu espero que vocês gostem bastante porque é de coração, nós vamos continuar falando sobre adubos para orquídeas o orquidário da Ana Rickman, a apresentadora que eu gosto bastante e também uma volta pelo meu orquidário, porque tem muita coisa para falar para vocês nesse dia próximo da viagem da exposição de orquídeas em Minas Gerais, Belo Horizonte, no Mercado Central então vamos para mais esse vídeo, deixa aqui seu joinha que a presença de vocês nesse vídeo, a nossa chamada, é o like de vocês então dão um joinha, já prepara aquele comentário maravilhoso que só vocês sabem dar e vamos ver florações e conversar bastante todos vocês que já assistiram o vídeo de ontem aqui no nosso canal onde eu falei para vocês sobre adubos para orquídeas já sabem o que eu falei, já viram, já gostaram porque eu tive muitos comentários, esse vídeo bombou graças a todos vocês que fico muito feliz, gostaram daquilo que eu falei e se você que me assiste aqui agora não assistiu ainda já assiste o vídeo anterior a esse que eu tenho certeza que vai fazer um bem muito grande para o cultivo de orquídeas de vocês eu quero dar uma ênfase a mais para o que foi falado para que não fique dúvida alguma e que vocês consigam da melhor maneira, bonitinha compreender o que eu quis dizer para vocês no vídeo de ontem porque eu sei que vocês compreenderam olha, estou com medo aqui que está chovendo nós estamos num dia de chuva e está ventando bastante então eu vou correr nessa parte nossa aqui do orquidário aberto para ir lá para trás para conversar com vocês num ambiente onde eu não fique na chuva bom, eu falei para vocês sobre adubação para orquídeas que não é preciso porque olha gente, eu falei para vocês isso em vídeo precisar é algo que você não tem como fugir disso se você precisa de algo é porque isso é indispensável para a sua vida orquídeas não precisam de adubo porque elas vivem naturalmente na natureza sem adubo e adubo que eu falo é esses que a gente compra industrializados ou orgânicos mas é o que a gente coloca nas plantas lá na natureza elas vivem e sobrevivem muito bem obrigado com o mínimo, o mínimo, o mínimo hoje nós estamos num dia de chuva aqui no meu orquidário eu estou riquíssima em nitrogênio todas as minhas plantas após a chuva eu já filmei para vocês e sempre mostro isso que vocês estão vendo no vídeo excesso de enraizamento e as brotações que são provenientes dessa riqueza que é o nitrogênio nas plantas então chuva é uma boa pedida a adubação natural das plantas eu vou dar um exemplo para vocês bem fácil de como eu penso sobre isso que é simples vejam vocês eu tenho esse corpo que vocês estão vendo aqui no vídeo comum se eu comer um quilo de whey protein por dia eu vou conseguir levantar o peso que um fisiculturista por exemplo, Rony Coleman, levanta? vocês acham? se eu começar a nadar aqui na praia perto de casa eu vou conseguir nadar o que o nadador Michael Phelps nada? não, não vou porque isso, além de predisposição genética existe uma série de fatores que permite que esses atletas que eu citei desempenhem o melhor deles o melhor desempenho de qualquer pessoa atleta ou escritor, biólogo, o que for é gerado com o tempo de vivência daquilo ali então o que eu falo para vocês as plantas elas vivem muito bem com o mínimo de adubo sem o mínimo de adubo não vivem? falei para vocês da natureza que assim que elas são encontradas lá florescem muito lindas tanto que tem pessoas que vão na natureza tirar infelizmente existe isso até hoje mas eu espero que nas nossas próximas gerações e vocês que me assistem não façam isso né? mas acontece dessa maneira se a gente prover para as nossas plantas uma alimentação melhor uma nutrição melhor elas vão florescer melhor? e aí? o que vocês acham? eu acho que não sabe por que eu acho que não? eu acho que não 60% 40% eu acho que sim porque nada é regra nada é exato o exemplo que eu acabei de dar para vocês não adianta uma genética ótima de resultados em basquete por exemplo duas duas pessoas muito altas se amam reproduzem e tem um filho que também é muito alto isso é genético é fator genético eu com 1,62m vou competir de igual para igual com uma pessoa dessas na linha do vôlei nem alcanço a linha do vôlei quem dirá competir eu com 1,62m uma pessoa com 2m do meu lado não adianta eu querer achar que eu vou conseguir eu posso comer a mesma alimentação que ele isso vocês imaginem nas orquídeas a mesma alimentação que eu não vou dar o mesmo resultado então numa genética de uma catleia metistoglossa como essa multifloral eu posso esperar de uma planta muito melhorada geneticamente a quantidade de flores que uma dessa não tão melhorada vai proporcionar não são esses exemplos que eu fico assim pensando analisando que eu falo para vocês dessa questão que eu penso analiso e trago para vocês como conhecimento gente isso sou eu falando aqui no dia 14 de agosto de 2019 se amanhã dia 15 de agosto de 2019 eu pensar totalmente diferente do que eu estou pensando aqui hoje eu vou ligar a câmera vou gravar um vídeo para vocês dizendo totalmente o contrário e porque que eu penso o contrário e explicar para vocês porque que eu mudei de opinião sabe porque que eu falo isso para vocês porque a única palavra que era que é e que vai ser eternamente igual é a de Deus acabou eu como ser humano como aprendiz eu posso mudar de opinião eu posso entender o diferente ligar a câmera e falar gente olha só eu estava errado em tudo aquilo que eu falei é isso e pronto só que hoje eu tenho plena convicção e eu sou assim é eu estou repassando o conhecimento que eu adquiro com muitas pessoas ao longo da vida tá dos meus poucos 29 anos que eu tenho aprendido aqui também nas orquídeas com muitos amigos orquidófolos que estão nessa estrada assim há anos de que o menos é mais ok tudo que vocês vêm aqui no meu orquidário florescendo eu tenho um feedback de vocês eu tenho um retorno de que vocês gostam bastante de que é muito bonito mostro para vocês essa ametistogloss é tipo mostrei para vocês outras ontem vou mostrar mais hoje e tudo isso gente é com o mínimo eu não uso doses recomendadas por fabricante exemplo eu falo do Ciacrop para vocês que é o adubo que eu uso aqui nas minhas plantas a dose recomendada pelo fabricante é 1ml para 1 litro eu não uso essa dose eu fraciono muito ela para que não haja uma intoxicação nas minhas plantas eu penso dessa maneira eu vejo como um fabricante um vendedor que quer vender o produto dele então quanto mais rápido acabar mais ele está vendendo e eu não tenho dinheiro brotando em grama para poder ficar gastando com adubo assim dessa maneira não ok então é isso que eu quero falar para vocês adianta muito eu falar de adubação para vocês adianta porque é conhecimento de muitos que podem gastar então nós temos uma playlist aqui no canal recheada sobre adubação para orquídeas e lá eu falo sobre Ciacrop Rotex Peters Calcio falo sobre o cicatrizante falo sobre tudo para vocês podem acessar a playlist que vocês vão amar tem muitas dicas de que vocês vão usar vai ser legal vai ser bom mas se isso não for aliado a uma boa luminosidade ventilação substrato muito bem drenado regas frequentes sempre que o substrato secar se todo esse entorno você não tiver balanceado em alinhado não vai ter adubo que faz ser feito nas suas plantas porque o único que faz milagre é Jesus somente não adianta você querer depositar suas expectativas em adubo daqui adubo dali gastar dinheiro comprar vender não adianta gente para falar para vocês comprarem mil produtos vai ter aos montes eu falo para vocês não comprarem e se eu for um só sozinho aqui para falar para vocês não comprarem eu sozinho aqui vou mostrar para vocês muitos resultados ótimos com o mínimo graças a Deus eu sou muito feliz porque eu tenho condições de ter tudo isso que eu mostro para vocês mas você que me assiste aí em casa agora que está lavando roupa passando arrumando casa no consultório no trabalho eu sempre falo isso para vocês vocês de todos os tipos que não tem condições de comprar esses adubos e querem cultivar orquídeas cultivem orquídeas deixa cultivar rótulo de adubo embalagem quem quiser cultivar adubo a orquidofilia as orquídeas é para todo mundo que ama todo mundo que quer ver algo bonito sentir um perfume maravilhoso é para todo mundo não é para gente rica não é para quem tem fortuna e pode gastar não é para todo mundo é tanto para o rico quanto para o menos rico que pobre para mim é só quem está morando lá embaixo eu não quero nem falar o nome ok então é isso que eu desejo para todos vocês está explicado para quem não entendeu ontem espero que esteja explicado hoje você pode usar todos os adubos nas suas plantas mas as suas plantas não precisam desses adubos e se você também não entendeu até agora tudo o que eu já falei vai precisar no dicionário o que significa a palavra precisar que você vai entender tenho certeza se não aprender com o dicionário sinto muito vamos falar do próximo tema do nosso canal estou tremendo de frio gente vim para fora do orquidário porque eu quero falar para vocês de algumas coisas estou andando descostos aqui olha separei algumas coisas aqui em floração catlelo de gésia abrindo um botão aqui lindo maravilhoso gente olha só trilabelo pelórica como quiserem definir ainda abrindo o botão aqui lindíssima pensa nesse amor nesse carinho gente muito bonita ela ainda vai pegar a coloração fica totalmente bem rosada mas primeiro ai maravilhoso é assim mesmo e todas aquelas plantas que eu já mostrei para vocês no vídeo de ontem estão aqui olha separadinhas porque é sempre isso que eu falo para vocês né gente ai eu não mostrei essa prestance ontem vou mostrar ela aqui agora vou levantar na luminosidade para mostrar para vocês uma prestance tipo olha que linda muito 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 linda mesmo charutinho bem cheirosinha eu tirei da chuva porque eu sempre falo para vocês eu gosto de filmar de mostrar de tirar foto depois que eu fiz tudo isso vai para o orquidário pega a chuva e vai viver muito feliz porque eu quero tudo mais natural possível na natureza não tem ninguém que coloque um guarda-chuva nas plantas para elas não molharem né e elas estão todas lindas todas bem muito floridas obrigado então eu vim aqui porque agora nós temos um lugar coberto né aonde eu tenho todo um projeto especial para aqui orquídeas nas árvores maravilhosas para falar para vocês o seguinte lá no grupo no facebook Marco Júnior Orquídeas e vocês que não estão no grupo ainda por favor dirijam-se a ele entrem no grupo no facebook façam parte disso porque lá é para vocês postarem fotos das orquídeas de vocês o orquidário de vocês tudo aquilo que vocês gostam floração a gente ajuda lá a identificar plantas dicas de exposições sempre que tem alguma coisa assim então é muito importante que vocês estejam lá surgiu uma postagem de um amigo falando do orquidário da Ana Hickman e aí assim eu já tinha visto o vídeo dela li os comentários deixei um comentário para ela que eu fiquei muito feliz que agora ela tem orquídeas para cuidar mas eu fui bem realista né gente eu entendi o porquê daquilo ali e sobre isso eu vou falar para vocês eu achei de uma tremenda pena muitos comentários que eu li ali sabe por que que eu falo para vocês isso porque assim teve gente que massacrou ela ali naquele vídeo porque ela não sabe cuidar das plantas ela não sabe nome de planta ela não sabe adubar ela chamou orquídea de trepadeira chamou orquídea de parasita de tudo olha quando eu comecei a cultivar orquídeas e não tem muito tempo é vai fazer três anos né gente então é conhecimento que a gente aprende na prática eu não sabia nome de orquídea eu ficava procurando em sites em grupos eu ficava pesquisando eu nasci sem saber falar sem saber andar sem saber o que era nada tenho certeza que vocês também se eu estiver enganado vocês podem deixar um comentário aqui embaixo e me falar então assim eu aprendi com meu pai com minha mãe que se eu não tenho algo de bom para falar eu fico calado ainda assim as vezes eu falo sem precisar mas eu lembro que os meus pais me ensinaram isso eles tiveram a decência de me ensinar o correto seu erro é problema meu e a vida que cuida né eu espero não errar tanto errar o mínimo e a gente erra na vida eu tenho certeza que a Ana Rickman está errando bastante ela errou mas o importante do erro é ele ser rápido você vai errar na sua vida isso em tudo no seu trabalho na sua casa no seu relacionamento você vai errar mas é importante que o seu erro seja rápido e você saiba consertar muito rápido então assim para todo mundo que foi ali só criticar uma pena para essas pessoas eu acho que não é necessário a gente pode dar aquela mensagem muito bonita olha só não está certo isso procura alguém que saiba te ajudar agradeço a todo mundo que foi lá no canal dela me indicar para ela para que ela me procurasse para eu dar dicas para ela nossa gente quem sou eu fiquei muito feliz lisonjeado gostei bastante mas ao mesmo tempo que eu sei disso eu tenho plena convicção de que ela é alta, linda, loira, rica ela não vai largar o SBT, Record, Band, Globo aonde ela estiver para cuidar de orquídea para se dedicar a ter um orquidário plantinha comprar orquídea vender orquídea ela não vai fazer isso ela tem tanto dinheiro que ela pode se dar o luxo de ter alguém para cuidar das plantas dela assim como eu sei de muitas pessoas da orquidofilia que são milionárias e que tem pessoas eficientes e capazes de ficar o dia inteiro só olhando aquelas plantas ali cuidando são plantas de valores estratosféricos que nem faz parte da nossa realidade ficar falando 50, 30 mil reais 100 mil reais 200 mil reais uma Catlea valqueriana entre outras também 30 mil reais uma Metistoglossa alba então assim é realidade que não é a minha tenho certeza que não é de 99% de vocês que estão me assistindo mas eu fico muito feliz em ter a minha realidade que é essa daqui que é muito gratificante que vocês amam também então a minha palavra para isso é se alguém for levar essa mensagem minha aqui para ela também se algum dia ela for ver esse vídeo ou vocês que assistem gente tira a proveito daquilo que é maravilhoso se vocês viram que aquilo que ela fez no vídeo dela não era correto tirando falenópolis colocando em qualquer lugar planta e etc não faça no orquidário de vocês não cuide das orquídeas de vocês dessa maneira e se vocês puderem deixar uma mensagem no vídeo dela dê uma mensagem de conforto Ana, fico feliz porque você entrou na vida orquidófala que você gosta de orquídeas nossa, muito bom que você tem suas plantas que você está investindo nisso compre tal planta vá em tal exposição visite a exposição gente, olha que maravilhoso se a gente tiver uma pessoa influente na mídia visitando uma exposição de orquídeas um orquidário profissional para poder falar sobre isso para outras pessoas e trazer muito mais gente para essa nossa vida orquidófala que é maravilhosa então assim a minha mensagem é essa para todo mundo que criticou que jogou pedra e tudo mais cuidado gente muito cuidado porque olha telhado de vidro é um problema pedra que você taca para cima ela vai cair tá bom então assim hoje eu estou muito feliz aqui gravando o vídeo para vocês porque nós estamos prestes a comemorar 100 mil inscritos aqui no canal é o princípio daquele nosso 1 milhão que nós vamos chegar rapidamente a um belo dia questão de tempo estou aí vocês também estão comigo para a gente chegar lá somos 97 mil e meio hoje estamos crescendo bem rápido e já teve quem tacou pedra gente não é todo mundo que tem a capacidade que tem o intelecto que é feliz em poder dar uma mensagem feliz para as pessoas olha parabéns muito bom vai nesse caminho não vai por esse caminho porque é ruim faça isso faça aquilo não é todo mundo que tem essa felicidade para dar a gente só dá aquilo que a gente tem nem todo mundo tem felicidade alegria de montão para distribuir já que falta para essas pessoas nós que temos muito vamos distribuir por aí vamos embora e vai ser maravilhoso estou na chuva vou sair daqui as caixas de abelha sem ferrão estão aqui atrás teremos muitas divisões para falar para vocês a eficiência das telhas está aqui muito bonito bem legal mesmo teremos muitas orquídeas aqui esse ambiente que está sendo preparado tudo para isso muitas orquídeas nas árvores então é isso bora lá finalizar o vídeo vou finalizar com vocês o vídeo aqui do ladinho das minhas Catleas aclânis e Catleas ametistoglossas tomando chuva sendo adubadas naturalmente por aquilo que Deus proveu para todas elas esse adubo natural é incrível nitrogênio para todo mundo para dizer para vocês o seguinte gente esse vídeo aqui vai ficar até amanhã para sempre lógico no YouTube mas nessa madrugada de quinta-feira eu, Vinícius, Patrícia estaremos em viagem para Minas Gerais Belo Horizonte para a segunda festa das flores lá no mercado central e eu espero todo mundo todos vocês que aqui estão que moram em Minas Gerais regiões adjacentes estejam lá para eu dar um abraço em todos vocês para tirarmos fotos gravarmos vídeo eu quero companhia para comer tudo aquilo que é maravilhoso que vai ter lá com certeza porque comer é comigo mesmo amo a gente vai rir bastante vamos ter muitos assuntos para falar eu levarei algumas coisas interessantes para quem estiver lá e ter acesso comigo genética em primeiro lugar frascos de aclandecerúlia em mãos frascos de catleia ametistoglossa alba não dá para falar de catleia ametistoglossa alba sem mostrar para vocês essa paixão aqui que vocês já viram no vídeo de ontem comigo olha só não dá linda 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 então frascos de aclandecerúlia ametistoglossa alba que é essa paixão que eu acabei de mostrar para vocês aqui algumas alquerianas lolita vez evolução as albécens irmãs da melodia que vocês já viram o vídeo aqui no canal então terem essas plantas em mãos porque é uma oportunidade além de eu estar em um outro lugar de pessoas que estarem ali poderem ver o que se tem vai ser maravilhoso estar com todos vocês então assim tudo aquilo que é lindo na minha coleção espero que vocês tenham na coleção de vocês também e tudo aquilo que é lindo na coleção de vocês por favor eu também quero ter né gente me dê as dicas de vocês aí feito o vídeo falado tudo isso vou esperar comentários de todos vocês aqui no vídeo expressem para a minha opinião de vocês o que vocês acharam de tudo isso se vocês concordam como que vocês fazem para ter sucesso no cultivo de orquídea de vocês interagem comigo porque juntos nós somos muitos aqui no canal Marcos de Orquídeas e eu fico muito feliz radiante por ter amizade de todos vocês fiquem todos bem não esqueça de sair desse vídeo aqui dando o like já deu o like aperta aí o gostei aquele joinha assim aqui vermelhinho aqui embaixo e inscrever-se se inscreva se você não é inscrito ainda fale para todos seus amigos familiares sobre o nosso canal Marcos de Orquídeas sobre as bênçãos que temos aqui diariamente no cultivo de orquídeas e traga muitas pessoas para cá compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e até o próximo vídeo tchau tchau